Jorgina Rodrigues exibe presentes para filhos, surpresa de segunda-feira. Ponto e vírgula Jorgina Rodrigues decidiu surpreender os filhos esta segunda-feira, dia 3 de abril. Com presentes. A companheira de Cristiano Ronaldo revelou dois deles. Ponto e vírgula Jorgina Rodrigues partilhou uma fotografia, onde é possível ver vários presentes na sala da sua casa. Entre vários embrulhos, destacam-se dois carros elétricos para crianças, que surgem apenas com laços. Ponto e vírgula surpresa de alunos para meus 5 soles, surpresa de segunda-feira para os meus 5 sois. Escreveu na legenda, ao qual acrescentou um emoji em forma de coração vermelho. Ponto e vírgula de recordar que a bodade espanhola estreou, no último dia 24 de março, a segunda temporada do documentário é só Ypsilono Jorgina. Da Netelfix, que tem feito o maior sucesso.